Oiê! Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te falar sobre como escolher o chocolate ideal para a sua receita. Quando a tua receita pede chocolate, qual chocolate você compra? Aquele do supermercado mesmo, super industrializado? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual chocolate você escolhe e por quê. E vamos lá! Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou empreendedora e especialista em doces saudáveis e estou aqui para simplificar esse universo para você. Então vem comigo! Bom, eu tenho uma receita bem famosa de brownie e nessa receita vai chocolate em barra, derretido. E várias outras das minhas receitas também levam chocolate. Então eu vejo assim que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitas alunas me questionam, muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais também me questionam sobre qual é o melhor chocolate para se usar, né? Qual que é o mais saudável? O que eu devo observar na hora de escolher um chocolate em barra? Existem várias marcas no mercado que eu poderia citar aqui, mas eu prefiro não indicar marcas que não são parceiras justamente por uma questão de responsabilidade. Bom, mas existem várias marcas assim no mercado hoje a gente consegue encontrar que são mais saudáveis, né? Que tem menos ingredientes. Então como que você vai escolher um chocolate de boa procedência? Você vai ler o rótulo. Lendo o rótulo você vai ver qual que é o primeiro ingrediente. Eu recomendo sempre que se use chocolate acima de 60% de cacau, que são chocolates mais finos. Se você for olhar um chocolate meio amargo, dessas marcas mais populares e industrializadas no supermercado, você vai ver que mesmo ele sendo meio amargo, o primeiro ingrediente é açúcar e o restante tem vários nomes esquisitos que você nem sabe dizer o que são. Então não é um chocolate legal para utilizar na confeitaria, na culinária, de maneira geral, se você está pensando num chocolate saudável. Outra dica que eu dou assim é, claro, né? Usar o chocolate acima de 60% cacau, ler o rótulo. Então quanto menos ingredientes tiver e principalmente se não tiver ingredientes com nomes esquisitos. Ingredientes que são necessários dentro de um chocolate é o cacau, obviamente, o açúcar. Alguns deles tem massa de cacau também, outros tem manteiga de cacau e algum conservante, geralmente, tem algum estabilizante, porque, querendo ou não, são produtos industrializados. Então eles precisam ter, né, algum conservante, algum estabilizante. Tem marcas que não tem, ou que tem o mínimo possível, e essas são as melhores marcas. Porém, o custo delas também é alto, né? Então eu recomendo que você pesquise, que você pesquise quais são as marcas e visite lojas de produtos naturais, até no supermercado. Hoje já existem muitas opções de chocolates legais pra utilizar. Mas, lembrando, sempre acima de 60% e com o mínimo de ingredientes possíveis, né? Sempre que o primeiro ingrediente seja cacau. Sobre contaminação cruzada dentro do chocolate. Recebo muito essa dúvida também, quando tá escrito no rótulo que contém glúten, que pode conter traços de glúten ou que pode conter traços de leite. O que que isso significa, né? O que que isso muda? Isso significa, né, porque você vai ler o rótulo Poxa, mas nos ingredientes não tem trigo, não tem leite. Como que pode conter traços de leite? Como que pode conter glúten? É estranho, né? Mas é contaminação cruzada, na verdade. Porque o que acontece? Esse produto, provavelmente, ele foi processado em uma máquina que tinha chocolate ou leite, por exemplo. Ou que tinha qualquer outro insumo que contenha glúten, que contenha leite. Então, a marca é obrigada, por lei, a colocar essa informação no rótulo de que talvez tenha ali traços, né, de glúten, que pode conter traços de leite. E isso é perigoso pra quem tem alergia, pra quem tem doença celíaca, pra quem tem alergia à proteína do leite de vaca. E tolerância bem severa é perigoso, porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas se aquele chocolate que você consumir tiver contaminação, vai fazer mal pra sua saúde. Então, não é legal. Agora, se você só não consome leite, não consome glúten por bem-estar, por questão de escolha, nesse caso não faz diferença pra você. Se você olhar o rótulo e realmente não tem nenhum ingrediente que contenha glúten, não tem nenhum ingrediente que contenha leite, então significa que esse produto não contém originalmente. Se ele tiver, é por contaminação. E se for por contaminação, pra quem não consome glúten e leite só por bem-estar, não faz mal. Essa foi a dica do vídeo de hoje, sobre chocolate em barra, né, como escolher o melhor. Então, sempre ler o rótulo e observar essas dicas que eu dei hoje. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou, se tem algum chocolate que você prefere, aí como que você faz pra escolher o melhor chocolate. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.